Salve Maria, viva Jesus! Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder te encontrar neste sábado, sábado de carnaval. Muitos estão em retiros, muitos estão viajando, mas eu e você estamos aqui rezando. Família Pompeia, não vamos perder o nosso foco, vamos perseverar. E mesmo que você esteja em retiro, mesmo que você esteja em casa, seja onde for, você pode parar um momentinho e não deixar de fazer a sua oração de Pompeia. Não vamos perder o nosso rumo, não vamos perder, sair da nossa meta, do nosso propósito de oração. Lembre-se, estamos no propósito de oração, amém? Hoje nós vamos terminar o capítulo 11 de Provérbios e hoje é dia de cenáculo, glória a Deus! Hoje é dia de cenáculo, hein? Então, já separa aí a sua Bíblia, o seu caderno, se você tem o livro azul, já separa tudo porque nós vamos rezar. Então, vamos iniciar. Pelo Sinão da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, amém. Vem Espírito Santo, sobre nós, amém. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11 de Provérbios, lá no versículo 22. Então, encerramos hoje até o versículo 31. E diz assim, Anel de ouro em focinho de porco, é a mulher formosa sem bom senso. O desejo dos justos é somente o bem, a esperança dos ímpios é a cólera. Há quem seja pródigo e aumente sua riqueza, e há quem guarde sem medida e se empobrece. A alma que abençoa prosperará, e o que rega será também regado. O povo maldiz o que retém o trigo, e há bênção para quem o vende. Quem visa o bem terá o favor, quem procura o mal, este o atingirá. Quem confia na riqueza cairá, mas os justos germinarão com uma folhagem. Quem deixa a casa em desordem herdará vento, e o estuto torna-se escravo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, o sábio recolhe a vida. Se o justo aqui na terra recebe seu salário, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém. Esses versículos vêm nos trazer muitos conselhos. E o primeiro dele é ter bom senso. O que está faltando hoje na humanidade, bom senso. As pessoas não têm bom senso para se vestir, as pessoas não têm bom senso em se comportar nos lugares públicos. Não têm. Agora, nesses dias do carnaval, eu lembro que as pessoas não têm. Parece que, assim, perde totalmente o senso, o juízo. Mas, eu tenho bom senso? Se pergunta para você, eu tenho bom senso? Eu sou uma pessoa com bom senso? Um outro ponto. Vem mais uma vez falar sobre a questão do dinheiro. Primeiro, no versículo 24, diz. Há quem seja pródigo e aumente sua riqueza. E há quem guarde sem medida e se encobrece. Muitas vezes, a gente tem medo de investir, de acreditar num projeto, num sonho. Mas, muitas vezes, a gente guarda. A gente não investe nem porque não tem. A gente tem medo de perder. E, muitas vezes, acontece ao contrário. Você quer investir, quer montar um negócio, quer realizar um sonho, mas você não tem meios. Então, tem essas duas realidades. Mas, você querer ser próspero, não é pecado. A questão é o meio que você usa para ser próspero. É os meios que você está caminhando para ser próspero. Passando em cima dos outros. Cometendo fraudes. Mentindo, roubando, sonegando. É essa a questão. Por um outro lado, você fica guardando dinheiro. Mas, você não ajuda. Você está guardando para quê? Você acha que quando você morrer, você vai levar? E, daí, você não ajuda. E, daí, você não compra. Daí, você não faz nada. Você só quer juntar, juntar, juntar. Então, também, chama a nossa atenção para essa questão. Muitas pessoas juntam, 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 juntam. E, depois, nem utilizam. As pessoas ficam. Ah, porque eu queria fazer tal coisa, tal coisa. Mas, aí, quando tem a possibilidade, não faz. Porque fica com pena de gastar. Um outro ponto que chama a nossa atenção, também, é no versículo 29. Quem deixa a casa em desordem, herdará vento. Você é uma pessoa organizada ou desorganizada. Misericórdia. Você é uma pessoa que deixa tudo em ordem? Ou você deixa tudo em desordem? Você é aquela pessoa que, ah, onde que está aquilo? Ah, está na gaveta tal. Ou, então, onde que está aquilo? Ih, não sei. E procure, procure e não acha. É, acontece. Acontece com você? Acontece comigo também. Você e eu estão chamando o quê hoje, então, a nossa atenção? Coloque em ordem. Aproveite esses dias de carnaval e coloque em ordem. Você que não viajou, você está em casa. Coloque em ordem suas coisas. Nada de preguiça, nada de molezinha. Vamos botar em ordem. Até porque nós estamos nos aproximando da quaresma espiritual. E nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, para que a gente possa vivenciar uma boa quaresma, uma abençoada quaresma. Então, coloque em ordem o que precisa ser colocado. Não deixa para depois. E para terminar, só vamos colher os frutos se eu cuido durante o processo do plantio. O fruto do justo é a árvore de vida. O sábio recolhe a vida. Falamos muito da questão de colher o fruto. Nós queremos os frutos. Nós queremos as bênçãos. Mas, muitas vezes, a gente não quer plantar. A gente não quer fazer o esforço. A gente não quer fazer o esforço. Então, eu e você precisamos fazer o esforço. Hoje, como motivo de louvor, vai ser esse. Eu estava pensando, qual vai ser o motivo de louvor, Senhor? Vai ser esse. A colheita. Mas, Alessandra, eu não estou colhendo nada. Mas, você vai colher. Agradece já. Fé é acreditar mesmo sem ver. Então, Senhor, eu já te louvo pela colheita. Ai, Senhor, eu estou colhendo muita tempestade, muito problema. Mas, eu sei que isso vai passar. Eu vou colher as graças. Eu vou colher as bênçãos. Eu vou colher aquilo que eu estou buscando na minha área financeira. Na minha família. Na vida dos meus filhos. Eu vou colher. Então, eu vou agradecer. Porém, você está plantando? Está plantando do jeito certo? Então, você vai colher. Porque, se a gente planta errado, a gente colhe. Você acha que se você plantar o bem, você não vai colher? Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Mas, você vai colher, criatura. Vai colher. Tudo nessa vida, a gente vai colher. Por isso que a gente tem que agradecer. Senhor, eu não sei quando será a minha colheita. Mas, eu já agradeço. Ah, eu já agradeço, Senhor. Porque, eu sei que Tu não é um Deus que decepciona. Tu não é um Deus de mentira. Então, o meu tempo de colheita vai chegar. Vai chegar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A gente ainda pode falar aleluia. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã. Já louvo pela sua colheita. Já louvo. Quero convidar a você. A você parar mais um pouquinho. Reler esses versículos. Meditar. Pedir que o Espírito Santo fale com você. E que, nesse terço de hoje, a gente possa rezar. Nesses dias, vamos interceder. Eu sei que nós estamos já na novena, onde nós agradecemos. Mas, nesses dias, como nós estamos no carnaval, vamos rezar. Vamos interceder por todos aqueles que estão aí na folia. Estão aí cometendo muitas coisas. Muitos pecados. Muitos. Só Jesus. Vamos rezar. Vamos interceder. Vamos interceder porque tem muitos jovens. Tem muitas famílias. Tem pessoas de todas as idades. Cometendo os piores pecados. Então, nós temos que rezar. Clamando a misericórdia de Deus. A intervenção divina. Para que o Senhor tenha piedade. Então, vamos interceder. Interceder por esse seu filho ou sua filha que também está no carnaval. Interceder, às vezes, por parentes que estão curtindo o carnaval. Então, nesses dias, vamos interceder. O nosso terço será nessa intenção. Amém? Então, pegue sua arma de oração e vamos rezar. Iremos rezar as orações próprias da novena de agradecimento à Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia. São cinco orações com cinco salve rainhas. Iniciemos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. E por todos os séculos dos séculos. Amém. Eis-me a vossos pés, ó Mãe Imaculada de Jesus. Que vos comprazéis de ser invocada Rainha do Rosário no Vale de Pompeia. Com alegria no coração. Com a alma compenetrada. Dá mais viva a gratidão. Venho de novo a vós, minha generosa benfeitora. Minha doce Senhora, soberana do meu coração. A vós que vos mostrastes verdadeiramente minha mãe. Mãe que muito me ama. Eu estava gemendo e me ouvis. Estava aflita e me consolaste. Estava em angústias e me restituístes a paz. Dores e penas de morte cercavam meu coração. E vós, ó Mãe do vosso trono de Pompeia, com um olhar compassível me serenaste. Quem já se dirigiu a vós com confiança que não fosse atendido. Ó, se o mundo todo conhecesse, quanto sois boa. Quanto sois compassiva para com quem sofre. Ó, como as criaturas, todas recorreriam a vós. Sede sempre bendita ao Virgem Soberana de Pompeia. Por mim e por todos. Pelos homens e pelos anjos. Pela terra e pelo céu, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tanto como era no princípio, amanhã sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu rendo graças a Deus e a vós, Mãe Divina, pelos novos benefícios que pela vossa piedade e misericórdia me foram concedidos. Que teria sido de mim se tivesses repelido os meus suspiros, as minhas lágrimas. Por mim vos agradeçam os anjos do paraíso e os coros dos apóstolos, dos mártires, das virgens e dos confessores. Por mim vos agradeçam tantas almas de pecadores salvas por vós, que agora gozam no céu a visão da vossa imortal beleza. Quisera que juntamente comigo, todas as criaturas vos amassem, e que o mundo todo repetisse o eco dos meus agradecimentos. Que poderei eu dar-vos, ó Rainha, rica de piedade e de magnificência, a vida que me resta eu vou-lhe consagro. Para propagar por toda parte o vosso culto, ó Virgem do Rosário de Pompeia, a cuja invocação, a graça do Senhor me visitou. Promoverei a devoção do vosso rosário, narrarei a todos a misericórdia que me alcançaste. Proclamarei sempre quanto fostes boa para comigo, a fim de que também os indignos como eu e os pecadores a vós se dirijam com confiança. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida doçura e a esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com que nomes vos chamarei eu, ó Cândido da Pomba da Paz? Com que títulos vos invocarei a vós, a quem os santos doutores chamaram, Senhora do Universo, Porta da Vida, Templo de Deus, Morada da Luz, Glória dos Céus, Santa entre os Santos, Milagre dos Milagres, Paraíso do Altíssimo. Vós sois a tesoureira das graças, a onipotência suplicante, ou melhor, a mesma misericórdia de Deus que desce sobre os infelizes. Mas sei também que é agradável o vosso coração em ser invocada a Rainha do Rosário no Vale de Pompeia. E assim, chamando-vos, sinto a doçura do vosso místico nome, ó Rosa do Paraíso, transplantada para o Vale do Pranto, a fim de suavizar as penas dos degredados filhos de Eva, Rosa rubra da caridade, mais perfumada do que todos os aromas do Líbano, que com o perfume da vossa suavidade celestial, atraís no Vale de Pompeia o coração dos pecadores ao coração divino. Vós sois a rosa de eterna frescura, que, regada pelas torrentes das águas celestes, lançastes vossas raízes na terra, ressequida por uma chuva de fogo, rosa de imaculada beleza, que, no lugar da desolação, plantastes o jardim das delícias do Senhor. Exaltado seja Deus que tornou o vosso nome tão admirável. Bem-dizei, ó Pobos, bem-dizei o nome da Virgem de Pompeia, pois que a terra toda está cheia da sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva. A voz, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso bem. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Por entre as tempestades que me haviam submergido, levantei meus olhos a voz, nova estrela da esperança. Aparecida em dias nossos, sobre o vale das ruínas, da profundeza, das amarguras, clamei a voz. Rainha do Rosário de Pompeia, experimentei o poder desse título tão caro a vós. Salve, clamarei sempre, e salve, ó Mãe de piedade e de compaixão. As novas glórias do vosso Rosário, as recentes vitórias da vossa coroa, quem cantará dignamente? Voz ao mundo, e se desprende dos braços de Jesus, para entregar-se aos de Satanás. Vós, preparai a salvação daquele vale, onde Satanás devorará as almas. Vós, calcastes triunfadora, os escombros dos templos pagãos, e sobre as ruínas da idolatria. Colocastes o escabelo do vosso domínio. Vós, transformastes a região da morte em vale de ressurreição e de vida. E sobre a terra dominada pelo vosso inimigo, fundastes a cidadela do refúgio, onde acolheis os povos em segurança. Eis que vossos filhos, espalhados pelo mundo, ali vos levantaram um trono, como o sinal dos vossos portentos, como o troféu das vossas misericórdias. Vós, daquele trono, também me chamastes entre os filhos da vossa predileção. Sobre mim, pecador, pousou o olhar da vossa compaixão. Benditas eternamente as vossas obras, ó Senhora. E sejam benditos todos os prodígios, por vós operados no vale da desolação e de extermínio. Glória ao Pai, ao Filho Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de erva. A vós, suspirando os dementes, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ressoe em todas as línguas a vossa glória, ó Senhora, e a tarde transmita ao dia seguinte a harmonia das vossas bênçãos. Todos os povos vos chamem bem-aventurada. Bem-aventurada, repitam todas as plagas da terra e as mansões celestes. Três vezes bem-aventurada, também eu vos chamarei com os anjos, com os arcanjos e com os principados. Três vezes bem-aventurada com as angélicas potestades, com as virtudes dos céus, com as dominações altíssimas. Bem-aventurada vos proclamarei com os tronos, com os querubins e com os serafins. Ó minha soberana salvadora, não deixeis de envolver vossos olhos misericordiosos sobre esta família, sobre esta nação, sobre toda a igreja. Principalmente não me negueis a maior das graças, isto é, que a minha fragilidade jamais me aparte de vós. Na fé e no amor, em que arde neste instante a minha alma, a fazer que eu persevere até meu último suspiro. E que todos nós que concorremos para a edificação do vosso santuário de Pompeia, sejamos do número dos escolhidos. O rosário de minha mão, eu te abraço e te beijo com veneração. Beijo, seu rosário. Tu és o caminho para alcançar todas as virtudes, o tesouro dos merecimentos para o paraíso, o penhor da minha predestinação, a cadeia forte que prende o inimigo, fonte de paz para quem te honra na vida, auspício de vitória para quem te beija na morte. Naquela hora extrema, eu vos espero, ó Mãe. A vossa aparição será o sinal da minha salvação, e o vosso rosário abrir-me e ar às portas do céu, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspirando os gementes chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Rainha do Santíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinastes a recorrer a vós com confiança e chamar-vos, Pai nosso que estás no céu. Ah, bom Senhor, de quem é próprio, os há sempre de misericórdia e perdoar por intercessão da Imaculada Virgem Maria. Ouvi a nós, que nos gloriamos do título de Filhos do Rosário. Aceitai nossos humildes agradecimentos pelas graças alcançadas e tornai perpétuo e cada dia mais glorioso o trono que lhe ergueses no Santuário de Pompeia. Pelo desmerecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos rezar agora o nosso terço com o mistério que é próprio desse dia. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado às direitas de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora, Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós Contemplamos hoje os mistérios gozosos Primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo e a encarnação do verbo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Amém. 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 Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes e tra trimmediores. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da defesa, nos defenda, nos combate. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento do menino Jesus na gruta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora do Desterro, desterrai os males da minha vida. Quarto Mistério Gozoso, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Tempo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas de sangue derrubaram o império infernal. Quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia São José, perro dos demônios, valem-nos Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai Pelas intenções do Santo Papa E para lucrarmos as indulgências dessa devoção Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos, dos séculos Amém Estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Rosário de Pompeia Rogai por nós Louvado seja Deus Vamos rezar o nosso cenáculo Se você está em O livro do Padre Gob Já pega aí com você Nós vamos dar continuidade A mensagem da semana passada Nós falamos dos fins dos tempos Então nós vamos continuar Porque é uma mensagem muito forte E que traz muitas coisas ao nosso coração Então se você tem o livro Você pode acompanhar Ela é uma mensagem do dia 13 de outubro De 1992 A minha página é 888 Nós vamos ler o restante dos trechos E diz assim Nesses tempos Satanás instaurou no vosso mundo Sobre esta humanidade O seu reino E domina como seguro o Senhor As forças do mal Obtiveram sua vitória Com a ajuda das forças tenebrosas Do ateísmo e da maçonaria Que deveis vós fazer Meus pobres filhos Expostos a tão grandes perigos E tão amados e protegidos Pela vossa Mãe Celeste Levantai os olhos para o céu Porque a vossa libertação está próxima Do céu virá a voz A nova era de luz e de santidade Do céu virá a voz A derrota definitiva de Satanás E de todo o seu poderoso exército do mal Do céu virá a voz O Cristo No esplendor da sua glória Montado no cavalo branco No seu divino poder Hoje Em que recordais o aniversário Da aparição da vossa Mãe Celeste Como a mulher vestida de sol Convido-vos a todos A levantar os olhos para o céu Porque no céu aberto Apareceu um cavalo branco Aquele que o monta É chamado fiel e verdadeiro Porque julga e combate com justiça Os seus olhos brilham como fogo Tem muitos diademas sobre a cabeça E traz escrito o nome Que só ele conhece Está vestido com o manto tingido de sangue O seu nome é O verbo de Deus Que possamos levantar Os nossos olhos para o céu É onde virá o nosso socorro É onde virá a nossa libertação Diante desses tempos maus Que estamos passando Desses tempos já de prova Que possamos recorrer A intercessão de Nossa Senhora E ter ali O nosso olhar fixo Para frente e para o alto Buscar e as coisas do alto Essa é a grande mensagem de hoje Buscar as coisas do alto Que eu e você Possamos buscar essas coisas do alto Amém? Vamos rezar a nossa consagração Consagrando também nessa oração A nossa família Virgem de Fátima Mãe de Misericórdia Rainha do céu e da terra Refúgio dos pecadores Nós Aderindo ao movimento mariano Consagramos-nos de modo especialíssimo Ao vosso coração imaculado Com este ato de consagração Pretendemos viver convosco E por meio de vós Todos os compromissos assumidos Na nossa consagração batismal Comprometemos-nos igualmente A realizar em nós A conversão interior Tão pedida no Evangelho A qual nos liberte De todo apego A nós mesmo E dos compromissos Fáceis com o mundo Para estarmos como vós Sempre e unicamente dispostos A fazer a vontade do Pai E enquanto pretendemos Confiar-vos a vós Mãe do Císsimo e Misericordioso A nossa vida de vocação cristã Para que tudo disponhais Para os nossos designos de salvação Nesta hora decisiva Que pesa sobre o mundo Comprometemos-nos a vivê-la Segundo os vossos desejos Em particular Em um renovado espírito De oração e de penitência Na participação fervorosa Na celebração da Eucaristia No apostolado Na reza diária do Santo Terço E no modo austério de vida Conforme o Evangelho Que a todos dê bom exemplo De observância da lei de Deus E do exercício das virtudes cristãs Especialmente da pureza Prometemos-nos ainda Manter-nos unidos ao Santo Padre A hierarquia E aos nossos sacerdotes De modo a opormos Uma barreira A onda de contestação Do magistério Que ameaça a igreja Até os fundamentos Debaixo do vosso amparo Queremos tornar-nos apóstolos Desta hoje Tão necessária união De oração E de amor ao Santo Padre Para que suplicamos A vossa especial proteção Prometemos-vos por último Levar quanto nos for possível As pessoas com as quais Entramos em contato A renovar A sua devoção Para conosco Conscientes de que o ateísmo Fez naufragar na fé Grande número de fiéis De que a desacralização Entrou no Templo Santo de Deus De que o mal e o pecado Inundam cada vez mais o mundo Principalmente esses dias de carnaval Ousamos levantar confiante Os nossos olhares para vós Mãe de Jesus e Mãe Nossa Misericordiosa e poderosa E ainda hoje invocar E esperar de vós A salvação para todos os vossos filhos Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus Como sugestão de música Quero sugerir para você A música Maria Passa na Frente Eu não sei se o nome da música é essa Ou se é Maria Porta do Céu Mas eu acho que é Maria Passa na Frente É uma música Que é do padre Rodrigo Natal Ele canta com Aline Brasil E hoje vamos pedir Maria Porta do Céu Passa na Frente Abre os Corações Vamos pedir isso Para que o nosso coração Em primeiro lugar Seja aberto E que o dos nossos familiares De todos aqueles Que nós entregamos Nessa consagração Amém Então essa é a sugestão de hoje Eu te espero nos próximos vídeos Fica com Jesus Que nosso Senhor te abençoe Que Nossa Senhora de Pompeia Rogue por nós E que os santos anjos Nos guiem e nos ilumine Amém Nossa Senhora de Pompeia Rogai por nós Salve Maria E viva Jesus Fica na paz